O equipamento eu te recomendaria uma radiofrequência mais um ultrassom. Por que eu te proponho isso? Porque aqui eu não consigo resolver todas as dores do meu cliente. Porque muitas vezes o que ele quer? Combater uma gordura localizada, ele quer combater uma flacidez facial ou corpórea. E só com esses produtos a gente não consegue. Se for corpórea, ela vai trabalhar tanto a flacidez quanto a gordura localizada. E você sabendo trabalhar junto com a mesoterapia, ela vai te trazer muito resultado.